Oi, falhados e falhadas! Tudo bem com vocês? Eu vou apresentar pra vocês um vídeo de react. A minha produção aqui da ONI, eles escolheram músicas surpresas, que eu não sei quais são. Agora sim, tô no estilo pra começar o meu react. Vamos lá, a primeira música se chama MCDD, Passei de Ocley. Ai, gelo, whisky, Red Bull, na banca não, pô, calma, calma, calma aí, moleque, cê é doido. Essa aí já foi. Ele tá no bonde, ali, tomando uma cerveja. Doze? Ó, fazendo apologia de drogas, já não gostei. A próxima música da lista é Coração de Asos, Hungria, eu amo, Hungria, gente, sou muito fã, então provavelmente eu acho que eu já vou gostar. Vamos ver esse clipe aqui. Bem calmo. Mais uma vez sem limite, sem sono, um coração tão bonito, sem dono. Gostei dessa frase, um coração tão bonito, sem dono. Deve tá cansada do cotidiano. Ai, eu tô cansada. Gente, eu gostei muito, é muito boa essa música, o grave da música, a letra. Gostei bastante a voz, bem afinada. Muito bem produzida a música, eu amei. Amei muito, 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 muito. Tá na lista de aprovadas. Munhoz e Mariano, tomador de uísque. Vamos pro setor neste trem, vamos lá. Ah, não é exatamente assim. Tomando chifre. Bom, gente, essa música aqui eu gostei, tá na lista de aprovadas. É uma música bem pra balançar as cadeiras. Gostei muito, gostei muito. Gostei da parte do chifre, hein. Vamos pro tribo da periferia, a fumaça do gênero. Essa eu nunca escutei, hein, gente. Vamos ver. Eu sou suspeita pra falar desses clipes, dessas músicas, porque eu amo rap e hip-hop. Nossa, eu gostei desse efeito de tremendo, assim. Muito legal. Vamos colocar no tremendo tudo aqui. Também muito bem produzido. Estilo clipe do Hungria. Música bem, com grave, bem, bem grave mesmo, bem alto. Vamos ver agora, Rael, Aurora Boreal. Vamos lá. Ai, essa voz que acalma, gente, é muito bom. Como é que amplia a visão, gente? No celular dá, né, pra fazer zoom no olho ou não dá. Música Mas ele é bem estiloso, hein. Ó, os dreads, zan. O óculos laranja combinando com o cenário. Música Essa voz dele é muito diferenciada, né. Jerry Smith e Nando Dekah. Nossa, que absurdo. Música Não, a música já começa... Música Que isso? Música Ela tá chamando Música Música Essa voz dele é muito legal, né. Tipo, Música 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 É muito diferenciada, né. Bem grossa, bem... Parece um personagem. Música Música Essa música, tipo, é inteira. Tipo, nossa, que absurdo. A mesma coisa, não tem muita variação da letra, mas é muito legal. É, tipo, é bem dançante essa letra da música. Tá na minha lista de aprovadas também. Porque MC Kevin só lança hit. Você acredita? Ó, já vai aparecer uma mulher super bonita. Música Conheça essa bandaninha aqui. Música Nossa, tô gostando muito. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Isso aqui é mulher bonita no clipe, gente. Tipo, ele tava parecendo um... Nossa, esse clipe aqui, ele tá, tipo, parecendo um cafetão, né. Tipo, tá todo um produzido, cartolinha, tipo, cheio de mulher em volta. Muito engraçado. Mas, tipo, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Kevinho safadinho, hein. Safadinho esse Kevinho. Gente, eu gostei super dessa música também. Super hit. E... Muito boa. Eles são muito criativos. Se vocês querem essas músicas aqui, por acaso vocês tenham gostado de alguma, eu indico pra vocês super o Spotify aqui da One. Lá tem várias playlists muito legais. Cheia de músicas. Músicas novas. Músicas que são hit. Músicas antigas. Tem pra todos os gêneros musicais. Sigam lá e aproveitem. Muito curtam muitas músicas. Espero que vocês tenham gostado do react de hoje, gente. Pessoal, aí, ó, produção. Parabéns, tá de parabéns. Gostei de todas. Vocês acertaram muito o meu gosto musical. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Um beijo no coração.